Rassalado, dá um pega na maconha, depois fuma um cigarro Caiu Dá um chega na biqueira pra cheirar um lançazinho Pega a farinha, também pega o fininho Convida as amigas pra cheirar um pó do bom Coloca racionais e pode aumentar o som Sextou, 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 eu sei E já que tu lombrou, bora lombrar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu lombrou, bora lombrar mais uma vez É que hoje é sexta-feira Diz o Rassalado, me curo de rapariga Fuma cigarro ao contrário Se a muda é muda mesmo, mastigar, beijar com o mel Mandar foto do pai, ferrar com outra no motel Tá mostrado hoje Olha o réde, ai Olha o réde, ui Olha o réde, ai Olha o réde, ui Olha o réde, ui Olha o réde, ui Olha o réde, ui Olha o réde, ai Olha o réde, fly Olha o réde, fly Olha o réde, fly Olha o réde, fly Fly, réde, fly, réde Olha o réde, fly Olha o réde, fly Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias Os caras vêm atrás de mim Eu aprendi a ser esperto Aprender a mente é fita Eu quero ser um velho que nem vovô Que vive de amor a vaquejada Levanta cedo para o outro ponto É muito bom pro meu Deus estar no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Mudar a disciplina e o servão que manda em mim Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Mudar a disciplina e o servão que manda em mim E quem sabe Aquele da urso